Salve, salve, rapaziada. Sejam bem-vindos ao canal do Estacate. E hoje, aquele golzinho quadrado diferenciado. Eu acho que é, ó. Ó o bravo, ó. Joga no chão, Leozão. Olha isso, rapaziada. Estamos aqui comentando, Leozão. Mano, difícil ver um gol quadrado na supensão a ar, né, mano? É, difícil, hein, mano? Difícil, né, velho? Difícil, mas chegou só hora, mano. Os caras falam que é difícil pra caramba pra andar, mas... Aí, mano, a prova de que se fizer certinho dá pra andar, mano. Dá pra andar, mano. Aí, ó. Esse aí tinha um sucesso. Então, vamos contar essa história. Se apresente pra galera. Eu sou o Léo, mais conhecido como Gramp aí. A galera me conhece mais como Gramp, cara aí, que você já conhece. Sou dono do golzinho aí. Mano, que único, rapaziada. Que único, famoso azul caldo. Eu tava falando pro Gabriel, mano, pega a referência do Léo pra pintar o seu Civic, mano. É verdade, mano. Mano, é uma cor única. Vamos contar a história. Como que chegou o bichão na sua vida? Mano, esse carro chegou aí, na verdade, eu fui fazer um dinheiro com ele. Sim. Eu tinha um gol bola, vendi ele. Aí, eu vi um anúncio dele. A ideia era comprar um golzinho pra fazer um dinheiro com macho, né? Entendi. Comprei ele pra fazer um dinheirinho. Mas, ó, você pegou numa estrutura boa. Não, só tinha estrutura. O carro era multicor, né? Entendi. O panorama pra trás era original. Aham. E dianteiro, toda a parte dianteira ali, ele foi repintado. Entendi. Aí, o carro tinha duas cores, mano. Aí, eu acabei optando em fazer o carro do zero, gostei, peguei gosto, mano. Aí, já era, velho. Esse não vendo. Aí, eu falei, não, agora isso aí, isso aí eu não vendo mais, mano. Que da hora. Quanto tempo você tá com ele? Em três anos. Três anos. Eu peguei no começo da pandemia, mano. Sim. Foi um hobby, praticamente, né, mano? Foi um hobby, mano. A terapia. Foi uma terapia. Eu sempre quis montar. Aí, eu falei, ah, vou fazer do meu jeito e fiz do zero mesmo. Que da hora. Então, que ano que ele é? Vamos começar aqui pela frente do carro. Que ano que ele é? Não, ele é 9 e 4, né? Aham. Fechou. Ele é 9 e 4 e a cor no documento? É azul. É azul, mas não era esse tom? É desse tom, é azul Saturno original. Ah, era de época mesmo. É, de época. Que da hora, mano. Então, essa é a referência, o Saturno. Azul Saturno. Mano, ele é quase um cinza, né, mano? É quase um cinza. Mas é azul no documento? É azul no documento, mas depende, mano. Depende do âmbito que você vê, da forma que você dá luz, do dia. Exatamente, mano. E tudo isso daí. E é uma cor difícil de ver hoje no quadrado, né, mano? Difícil, difícil. Você vê bastante vermelhinho, prata, preto, mano. É nó que você apontou. Falei, olha lá, ó. É essa cor, Gabriel. Com o cibicão, mano. Então, aqui na frente, o que você modificou ou continua o original? Bom, a única coisa que eu coloquei aí foi os auxiliares, né? Sim. E os patentes de para-choque, hein, mano? Mano, e eu vou falar, esses patentes é caro, hein, bicho? É, foi achado, cara. Achou o prequinho bom? Não, então, aquele famoso Mercado Livre, Shopping, né, mano? Tem que estar ali online. Tá lá garibado. Sim. Só que aí eu comprei ele na cor preta, né? Entendi. Daí, como o original do carro é dessa cor, aí eu optei em pintar no... Meu, é tão difícil encontrar a cor desse para-choque, do patente, da cor do carro, que eu optei... Fui na casa de tinta e falei, mano, qual que é a cor? É cinza, urânio e fosco, mano. Olha a referência, hein, rapaziada. Você que queira saber aí. Então, você já pintou o para-choque? O para-choque, é. O para-choque sempre foi nesse tom de cinza. Mas não precisou... Bateu. Bateu. Aí eu fui lá e pintei. Entendi, ó. E ficou idêntico. Aquela fitinha branca, né, para dar aquele destaque, que é de lei. Os milhas já veio? Não, aí eu coloquei. Entendi. Top, rapaz. E o carro alinhadíssimo. Roda, pneu e suspensão. O que você tem de roda e pneu aí? Isso aí é... As bananinhas, estava seis, dezessete. Pneuzinho? Cinco, trinta e cinco. Aquela receitinha, né, mano? Receitinha, mano. Andar liso, de novo. Andar liso, rapaziada. E outra? A tala ajuda muito nessa roda, né? Tala ajuda muito, mano. Precisa fazer o upset? Não, não precisou, mas eu fiz uns trampos para chegar em uma altura que eu queria. Entendi. Para rodar liso mesmo. Aí está a receita. O levantamento de mecânica, agregado, bandezas de vinho. Só a bandezas de vinho e o levantamento de motor, câmbio agregado, eu ganhei uns dois dedinhos já na altura dele. Dá uma diferença na rodagem, né, mano? Dá uma diferença. Dá uma diferença. Pegar a estrada, rapaziada. Um dedinho para cima, andar liso aí, né? De boa, cara. De boa. Até daqui dentro, mano. Se você tiver uma pista legalzinha, você dá uma abaixadinha nele, mano. Nossa, é lindo, rapaziada. Esse carro na rodagem é único. Trampinho na traseira. Precisa fazer alguma coisa? Por incrível que pareça, só o rebatimento da caixa de roda. Só isso. Nada mais, mano. É, rapaziada. E deu aquele resultado, ó. Se liga. Top, mano. Nem quantos gestos eu fiz, mano. Eu só fiz o trabalho do amortecedor mesmo. E a altura de rodagem é essa daí que vocês viram. É, mano. Lindo, rapaziada. Liso, liso. De verdade. Traseirinha, você modificou alguma coisa aqui? Não, original. Lanterna, tudo originalzinho? É que eu peguei e tá vindo. Olha, pensa numa mulher brava, mano. Essa é brava. Essa é brava. É, o posto é dela, né, mano? Dela, nunca falo. É dela, não pode falar nada, rapaziada. Então, ele é 1.0 mesmo? Não, ele é 1.6. CHT ou não? É CHT. Ainda continua CHT? É, mas eu fiz um trampo lá, mano. É? Já, já te revela, rapaziada. Já, já revela. Tem somzinho aqui? Não. Como que tá a suspensão a ar aqui no sistema? Dá um salve pra galera. Hoje ela tá de bom humor. Hoje ela tá de bom humor. Como que tá o trampo aqui de suspensão a ar? Então, como a gente, eu trabalho com isso, né, mano? Então, o nosso carro é sempre o último a mexer. Então, o meu... É sempre assim, né, mano? É sempre assim, cara. Não tem jeito. E por incrível que pareça, eu consegui terminar ele faz pouco tempo. Mais ou menos aí... Mano, foi no tal de Minha Altura. Sim. Uma semana antes do tal de Minha Altura. Então, no comecinho de fevereiro... Preparou de todo mundo, você foi o último. O meu foi o último. E eu, os camaradas, a gente ficou até 1h da manhã pra terminar o carro, pra conseguir pro evento. Então, assim, o suspensão a ar ainda tá... Eu já tenho todas as madeiras ali certinho pra colocar e fazer o acabamento. Então, vamos deixar pro segundo take. Isso. Que aí eu vou fazer o hardline, vou fazer um negócio... É, rapaziada. Vai ter um porta-mala totalmente personalizado pra ele, tá, rapaziada? Mas, assim, o kit que você adquiriu o suspensão a ar? Qual kit você adquiriu? É o kit mais simples que tem. Sim. Aí, a única coisa que eu optei, né, eu coloquei os amortecedores mais sob medida porque eu fujo um pouco do padrão. E as boas, não, padrão. O kit simples, mano, de 8 milímetros. Qual marca você pegou? É bom mesmo. É bom, tudo é bom? Tudo é bom, mano. Entendi. Mangueira prensada? Não, de PU. E um compressor? Um compressor só. O kit dá felicidade, né? Felicidade. Fazer direitinho, mano. Não tem erro. Não tem erro. É igual eu falo, não tem kit ruim no mercado. O segredo é a mão de obra. Mão de obra, mano. É saber instalar. É o que manda. É o que manda. Eu sempre falo, mano. 70% aí da... Qualquer suspensão é instalação, mano. É instalação. É instalação. É isso aí. Vamos falar de interno um pouquinho? Bora. Vai desse lado que eu vou desse. É, rapaziada. O postinho tá daquele naipão que a gente gosta. Não sei se é isso aí, brabo. Senta aí. O que que você apronta aqui dentro? Bom, aqui a interno do Gol CL mesmo. Ainda tô terminando, né? Que eu peguei ele original assim. O painel da mesma cor. Sim. Só coloquei o volante de quatro bolas aqui, inclusive. Foi o desenroladinho, o vagninho. Aquele gol vermelho que você filmou aqui. Ele que me deu de presente esse volante aqui. Que da hora. Onde a gente tava lá. Onde a gente tava lá. Aí eu tava com o volantinho da Surfer ainda. Sim. Matava o carro, né, mano? Matava, mano. Nossa. Aí ele chegou e falou, mano, eu vou te dar um presente. Vamos ali comigo. Aí a gente foi na casa dele. Ele pegou e me deu esse volante. No meio dia eu já coloquei, mano. Que presente. Não tem outra, né, mano? Não tem outra, mano. É o quatro bolas, rapaziada. De lei. Aí só uma manoplinha. Sim. Banquinho recaro. Esse já veio? Não, esse aqui eu peguei. Ó, esse carro aqui, o tiozinho vendia batata nele. Caraca. É. Aí o banco era todo cheio de terra, sujo de terra e era do Gol G4. Entendi. Aí no outro dia que eu peguei o carro, que eu cheguei em casa com ele, eu já tirei. Marketplace. Cara, pesquisar da bolsa. Banquinho recaro, mano. Eu achei esse daqui no preço. Peguei o dianteiro e traseiro. Nesse tecido? Nesse tecido. Caraca. Você sabe dizer esse tecido, qual que é? Não sei, mas eu sei que é bem difícil. Mano, eu nunca vi. Pelo que um camarada meu que é tapeceiro falou que esse aqui é um dos mais difíceis de você ver por aí. E não sabe de qual modelo de carro que é? Não sei de qual modelo que é. Caraca, rapaz. Deixa nos comentários quem souber aí, rapaziada. Os forres de porta. O que você fez aqui? Original? Porque tá original do jeito que eu peguei. Sim. Então, isso aí a gente vai à próxima etapa porque a interna dele, minha vontade mesmo, é painelzinho satélite. De lei. E forrinho de porta do GTI porque não tem jeito, né, mano? Ah, não tem jeito, rapaziada. Apesar que esse painel tá intacto, né, mano? Tá, mano. Zerado, mano. Zerado, rapaziada. Durinho, mano. Nem um trinco, rapaziada. Até difícil nesses carrinhos, né? Que é um segredo. Não esterça, né, mano? Não passa de lado e lombada. Não passa, rapaziada. Vai gritar. Senão o túnel e a longarina, filho, vai gritar. Não tem jeito. Vai gritar, mano. Colocou barrinha nele, estrutura, tudo? Não, não fiz, mano. Na verdade, quando eu peguei, ele tava com o túnel zoado. Sim. Daí, quando eu refiz o carro do zero, eu fiz um reforço aqui pelo lado de dentro. Entendi. Aí já foi o suficiente, mano. Entendi, que é um segredinho, velho. Tem que reforçar, mano. E evitar passar de lado aí nas lombadas, certo ou não? Verdade, mano. Vamos falar de motor? Tem alguma coisa lá? Preparação? Vamos embora. Vamos lá. Alinhadíssimo, rapaziada. E o carrinho anda liso, mano. Aí, ó. Você tá louco. Essa cor é maravilhosa. Vamos ver que ele aprontou aqui. Tá um pouquinho bagunçado. Mano, o projeto é assim, rapaziada. Olha isso, rapaziada. Mano, vamos falar desse cofre. Tirou tudo. É, aqui é o grande dilema, mano. É que buga mesmo a cabeça da galera. Por isso que eu nem falei, rapaziada. Essa é a surpresa do carro, mano. Então, fala aqui de projeto. O que você elaborou aqui? Mano, a vontade sempre foi o cofre lindo. Sim. Mas todo mundo sabe que o CHT tem algumas limitações. Exatamente. Então, é AP, AP, AP. Que você vê por aí. Eu falei, não, vou fazer diferente pra chamar a atenção. Quando eu comecei, muita gente falou que, não, isso não vai dar certo e não vai falar. Loucura. Loucura. E não tinha referência, né? Não tem nada. Nada. Eu vi um cara, que ele tem um esporte, que eu até troquei uma ideia com ele. Sim. Ele já é famoso na internet. Um azulzinho, não é? É. Sim. Aí, troquei uma ideia com ele. Mas, assim, mano, muda muito, sabe? Porque um golzinho pro esporte, assim, a diferença é bastante. Bastante. Então, aqui você fez o máximo que você pôde, né? Aqui foi tudo que deu. Entendi. Então, aqui, começando pelo carbureador, a gente eliminou bastante peça. Peça do afogador. Sim. Tinha algumas outras coisas que, pra ser sincero, assim, tava aí só por tá. E eu saí arrancando tudo e deixei só o principal. Porque é o acelerador e a mangueira que vem de combustível. Entendi, top. E aí, você fez algum alisamento na... Fiz. Como eu tirei o suporte da bateria, que é a vazia, e eu coloquei pro lado de dentro. Então, ali tem alguns acessos, né? Fechou tudo. Fechei tudo. Aqui do ADK fechei também. Entendi. Fiz o alisamento ali da lata. Olha o que chegou, ó. Faltou na faculdade, né? É assim que você estuda? Olha, bicho safado, tá registrado, viu? E aí, satisfação, tranquilo? Já viu o CHT clean? Topo, né? Você é louco. Outro nível. Continua. Gente, o que mais de trampo? Muita coisa, velho. A gente vai ficar aqui até... E aí, pra deixar mais clean que você fez? Jogou a cor do carro, né? Joguei a cor do carro. Passei a fiação toda pela longarina, né? Eu fiz isso também no meu gol. Fiação, iluminação, né? Aí passa tudo por aqui. O farol vem aqui pela frente, né? Tem algumas coisinhas que ainda tem que terminar. Sim. Porque aqui eu vou tirar esse reservatório de água. Eu vou colocar um de inox. Sim. Vai vir a tampinha de inox aqui também. Eu fiz isso no meu, mano. Nossa, fica animal, né, mano? Show de bom. Cromadinho, rapaziada. É que assim, rapaziada, pra chegar nesse nível, vai dinheiro, vai tempo, né? Tem que ter paciência, mano. Tem que ter paciência, rapaziada. Porque foram três anos, né, cara? Três anos, mano. Você tá curtindo agora, né, na verdade? Agora. Eu falei pra minha esposa. Eu falei, mãe, eu nem curti o carro. O pessoal faz proposta e eu nem, tipo, saí com o carro. Não curti, não fiz nada, mano. É, aqui é o cartão, né, mano? Aqui é o cartão. É o cartão, rapaziada. Não tem jeito. Criou paixão, mano. E, assim, não vou falar que nunca vai vender, mas vamos curtir primeiro, né? Vamos curtir primeiro. Tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Vamos falar assim, Leozão. Vamos fazer uma rifa mais pra frente? Ó, uma ideia boa, rapaziada. Pra ninguém ficar na mão. Vamos dar sorte. Que eu também quero comprar essa rifinha aí, mano. Mas o projeto é único, rapaziada. É difícil de ver no rolê. Agora ele falou, a pesão tem um monte. Ó, a CHT montadinha assim, nesse nível. É poucos, mano. É poucos, mano. Pode fechar. Lindo, né, rapaziada? Não tem o que falar. O carro é liso de verdade. Quer mandar um salve, um agradecimento aí pra rapaziada? Cara, primeiro eu vou agradecer aí a Deus, né, mano? Amém. Que a gente sempre agradece aí pela capacidade que Deus dá pra gente sempre. De ter essa... Não falo nem noção, mas é experiência, né, mano? De ter que botar a mão na massa e fazer. Então, eu sempre agradeço. Hoje, eu querendo ou não, pedi um carro referência, né? Até mesmo pelo meu trabalho, pelas coisas que eu faço. Então, hoje, graças a Deus, eu tenho ele como referência aí da loja. E, meu, agradecer minha esposa pela paciência que ela tem, pela apoiar. Nunca limitou nada. Falou assim, quer fazer? Faz o que der pra fazer. Com o dinheiro que tem, faz. Eu tô com você. Isso que importa. É a motivação, né, cara? Motivação. E teve muita gente que ajudou, cara. Muita gente. Eu fiz um agradecimento no meu Instagram de todo mundo, mano. Rodrigo da F13, pessoal do Marcelo K, TJK. Ninguém faz um projeto sozinho, né, Leon? Ninguém faz, mano. Ninguém faz. Não adianta. Tem coisa que você tem que levar pra fazer, porque... Não, não adianta. Você não consegue fazer tudo sozinho. E o legal, rapaziada, é trocar experiências, né, mano? Isso que é legal. E esses caras tudo que estão aí sempre me ajudam também, mano. Os caras ficam até uma hora da manhã. Daqui, ó. Olha o salve. Olha lá o bichão. É isso aí, mano. Satisfação total. Parabéns pela sua humildade, pelo seu trampo, mano. Muito obrigado. E quando tiver zerada essa interna aí no seu esquema, a gente faz o segundo take. Vamos fazer. Deixou? E ir até o final do ano, se Deus quiser. E mostrar o porta-mala, né? Que vai ser outra surpresa também. Vai ser a serenha, mano. Vai ser o final. Então deixa o Insta aí pra galera seguir. Bom, vamos lá, pessoal. Quem quiser seguir a gente é Grampo Car Suspensões. Então a gente trabalha com toda a parte de preparação, né? E é isso aí. Segue lá, rapaz. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários ou chama no Insta. Comentário, Insta, Mercado Livre, mano. Se vocês quiserem, a gente tá lá, mano. Traz seu projeto. Traz seu projeto que a gente desenrola. É isso aí, mano. Leozão, satisfação total. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Porque o bichão vale o like, certo? Vale o like. É isso aí. Forte abraço e tamo junto. É nóis.